É isso aí pessoal, estou aqui no Valongo, aqui temos o Terminal Urbano de Integração de Passageiros Deputado Rubens Paiva, também conhecido como Terminal do Valongo, onde há integração de passageiros de ônibus urbanos municipais de Santos, para as pessoas irem para a Zona Nurex, para várias partes da cidade, enfim. Eu já estive aqui várias vezes mostrando para vocês a respeito do VLT da Baixada Santista, e agora enfim, temos aí a Estação Valongo surgindo, a estação que vai justamente aí ficar junto ao Terminal de Passageiros, nada mais correto, nada mais sensato do que justamente essa estação aqui ficar pegada à Estação Valongo, porque justamente promoverá aí a integração total nos ônibus de Santos e ao VLT, né? Então as pessoas vão poder descer do VLT e ir para o Terminal e ir para a rodoviária. Está na rodoviária ou no Terminal do Valongo, desce e vai para o VLT, enfim. Nada mais sensato do que fazer essa estação juntinho, né? Juntinho aqui ao Terminal. Então, notem aqui, já temos os trilhos, a estrutura metálica já está sendo feita, o VLT, esse ponto aqui justamente é o retorno, quando ele vem lá da rua, da Avenida Visconde de São Leopoldo, faz o retorno pela rua São Bento e volta justamente aqui, pela rua Visconde do Embaré. Notem ali, temos o viaduto, esse viaduto que contorna ali, quem sai do túnel contorna para ir pegar a Anchieta, por exemplo, ou vai para a Zona Noroeste, foi reformado, já está entregue, né? Aristides Bastos Machado, nome do viaduto. Ali adiante, olha só que bonita paisagem, a igrejinha do Mosteiro de São Bento, e aqui os trilhos já assentados justamente para que o VLT venha e faça o seu terminal aqui, quer dizer, a sua parada aqui justamente para alimentar, ser alimentado e alimentar também esses dois pontos importantes. Então é bastante importante esta estação, certamente, porque você estando aqui, por exemplo, você vai pegar o VLT aqui e descer lá na outra estação, por exemplo, o Nimes, que fica ali na Avenida General Francisco Glicério, e aí pegar a linha 1 do VLT. Então você está aqui na linha 2, que é esta aqui, vai descer lá e vai pegar rapidamente, você vai chegar naquela região que é bastante importante. É isso aí, pessoal, muito legal ver aí que finalmente a estação Valongo vai ser justamente pegada ao terminal do Valongo. Vamos ver como é que vai ser a integração, acredito que não vai haver barreiras físicas, provavelmente, porque justamente que se é uma passagem só, as pessoas com bilhete elas podem fazer a sua integração aí. Aqui o VLT vai seguir em frente, vai atravessar a Praça dos Andradas e seguirá o seu caminho pela Rua Amador Bueno, aqui no centro de Santos. Legal, né? É isso aí, pessoal. Mais uma vez agradecendo a você que sempre participa, você que sempre comenta, corrige informações, acrescenta dados, isso é muito legal, muito importante, e eu fico muito contente, com certeza, todos que assistem o canal também. E aqui temos a estação rodoviária de Santos, terminal de ônibus super importante, não só da Baixada, como do Brasil, porque tem ônibus aí para diversas localidades, no Brasil afora aí, e está aqui, foi inaugurada em 1969, passou por uma reforma e agora está bem diferente, está bonito, está bem legal. Valeu? É isso aí, pessoal. Mais uma vez agradecendo a você que sempre participa, um grande abraço e até a próxima.